Olá, voltei! Oi, gente! Então, gente, olha como que o cabelo da nega tá... não tá bonito não, tá, gente? Eu sei, tá horrível. Tá muito crespo, armado, né? Cheio. Parece que tá faltando hidratação nesse cabelo, não sei o que tá faltando. Aí eu pesquisando, né? Falei, gente, o cabelo tá horrível, tem que... alguma coisa. Aí eu lavei esse cabelo anteontem, viu, gente? Aí eu falei, meu Deus, tem que ter alguma coisa pra passar nesse cabelo pra melhorar, né? Aí eu fui pesquisar no Google, né? Falei, gente, né? Cadê o Google? Aí eu pesquisei no Google o que era bom pra deixar o cabelo liso, pra deixar o cabelo extremamente liso e hidratado, né? Aí eu vi a tapioca. Então, gente, hoje, né, eu vim aqui primeiro pra mostrar pra vocês a situação do cabelo. Eu vou lavar esse cabelo agora com shampoo, só com shampoo e passar, né, a hidratação. Ó, gente, olha como que o cabelo ficou com a hidratação ultralizante. Olha, eu quis já fazer essa diferença, vim logo pra mostrar assim, imediato, pra vocês verem a comparação do meu cabelo com o meu próprio cabelo. Olha como ficou lisinho, gente. Gente, e olha o brilho. Vocês gostam de ver brilho, né? E esse cabelo aqui, gente, não tá, ó, pode ver, ó, que nem tem chapinha, tá? Isso aqui não é brilho de chapinha, não, é brilho do cabelo. Pode ver que tem até um pouco de ondulação. Se vocês quiserem saber como eu finalizo o meu cabelo, como foi que eu finalizei, não tem raiz no comprimento, não. Então, eu fiz o vídeo que eu vou postar logo, logo em seguida já, esse. Não tem, só tem raiz, é, só tem raiz, só tem chapinha na raiz. E bem pouca, porque a raiz nem tá, nem, não puxa tanto. Então, esse foi o resultado. Se você gostou do resultado do cabelo, aí vão, acompanha o passo a passo aí da máscara que eu fiz, que misturinha foi. Realmente, ó, o cabelo tá solto, gente, olha. Eu não sou profissional, lembrando que eu não sou profissional, nem fazer escova no meu cabelo, eu sei. Eu mostrei isso no próximo vídeo que eu vou postar pra vocês, tá? Eu não sou profissional, gente. Eu só me viro com o meu cabelo. E esse daqui, como sempre, lembrando que é um cabelo 4C. E olha o que, como ficou um cabelo 4C. Olha, gente, olha, olha. Vocês acharam bonito? Acharam? Então. Então, segue lá a receita, vê aí o passo a passo, como que eu fiz pra deixar o cabelo assim, olha. Gente, então, ó, com os cabelos já lavados com shampoo, tá? Vocês vão pegar a farinha de tapioca, tá? Eu vou usar duas colheres de sopa, porque o meu cabelo é cheio. Agora, pra quem tem um cabelo menorzinho, não precisa tudo isso, tá, gente? Aí usa uma só. Eu vou usar duas colheres de sopa, não muito cheia, né? Da tapioca. E 200ml de água. Aqui tem 200ml de água. Aí a gente vai levar isso no fogo. Vai mexendo sempre, até virar um creme. Deixa eu ver, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu acho que duas colheres de sopa realmente é muita coisa. E 200ml de água também, mesmo sendo pro meu cabelo. Então, eu vou pegar desse... Desse... Desse mingau... Deixa eu ficar um pouco morno, tá, gente? Ó, vou colocar aqui, ó. Ó. Duas. Eu vou colocar quatro colheres. Não vou colocar tudo. Eu vou colocar... Pro meu cabelo, eu vou colocar quatro colheres de sopa, tá? Do mingau. Que esse é o componente mais importante da nossa hidratação mega alisante, né? Usar duas colheres da máscara da sua preferência, tá? Aí a gente mistura. Tá morno, tá? O mingau eu deixei ficar morno. Aí a gente já mistura aqui. É a primeira vez também que eu faço, tá, gente? Eu pesquisei isso aqui na internet. Eu fui pegando um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Ó. Virou um mingau também junto aqui, ó. Falou que isso daqui você passa nos cabelos e fica... O cabelo desmaia. É um hidratante... É... Porque esse mingau de tapioca, ele é rico na vitamina B e também na vitamina C. E ele também, gente, é rico em carboidrato. E diz que o carboidrato que tem esse efeito de desmaiar o cabelo. E as vitaminas pra fortalecer, né? Aí eu vou colocar, ó. Uma colher de sopa dessa ampola, porque eu tenho aqui em casa, vocês viram, né? No... Se vocês não tiverem essa, vocês podem colocar óleo de coco, tanta outra coisa. Pode colocar até uma colher de sopa de soro fisiológico. Pesquisei bastante. Cacau em pó, tá? Esse meu é cacau em pó. Diz que ele é ótimo pra, além de fortalecer os cabelos, pra dar brilho. Então, né? A gente também gosta de um cabelo com brilho. E a gente vai colocar uma colher de sopa rasa de cacau. E aí vai ficar preto, né? Vai ficar marronzinho. E aí é só misturar tudo, passar nos cabelos e ser feliz. Aí eu vou, né? Vou misturar aqui com vocês. E, claro, vou ir passar também lá com vocês. Fazer o passo a passo. Óbvio. Como sempre, né? Não poderia ser diferente. E falou que isso aqui, o ingrediente principal aqui, a tapioca, falou que ela vai desmaiar o cabelo. Ó, fica nessa consistência de mingau mesmo, gente, ó. Ó, o cacau, ó, se dissolveu. Porque tá morno. Me diz que é bom passar nos cabelos morno mesmo. Olha que bonito, ó. Bonita tá, né? Agora vamos lá passar, gente? Aqui tá, né? Minha hidratação. O meu objetivo, gente, é alisamento, tá? Eu quero que fique com aspecto de liso o meu cabelo. Porque, ai, o cabelo, ele tava muito áspero, muito estranho. E aí, vamos lá, né? Vamos ver se vai, se é boa pra alisar mesmo. Tá morninha, tá? Ó. E aí... Eu lavei o cabelo somente com shampoo. Tá molhado esse cabelo, tá? E aí, a gente vai... Aí, eu li também, que serve tanto pra cacheada como pra alisa. Mas o cabelo que é alisado, né? Que a gente quer alis... Assim, o efeito liso também é bem potente. Ó. Falam que não precisa passar na raiz, tá, gente? É só no comprimento pras pontas. Mas eu não ligo de passar na raiz, não. O que eu não gosto de passar na raiz é... É... Condicionador. Porque condicionador... Ele... Pelo menos o meu couro cabeludo fica coçando com condicionador. Agora, com máscara, não. Não, não coça, não. Ainda mais essa, né? Que tá misturada com coisas caseiras. Aí, não coça mesmo, não. Olha. O efeito... Eu, sinceramente, já tô sentindo maciez aqui, ó. No toque. Ó. Meu Deus. Aí, a gente passa e vai deixar agir por... 20 minutos, 30 minutos, tá? Eu vou deixar 30 minutos e aí a gente vai enxaguar com o condicionador. Que aqui seria a hidratação, né? E depois a gente vai enxaguar com o condicionador. Agora, o cabelo da nega pode não ser liso, mas que é saudável, hein? Olha, um fio. E eu lavei também agora com shampoo e caiu pouquíssimos fios, gente. E ainda penteei ele com... E ainda penteei só com o shampoo. Ó, bem enluvado. Ainda vai sobrar... Vai sobrar máscara ainda. Aí, sobrar, vou ter que jogar fora. E aí, sobrar, vou ter que jogar fora. Eu gosto de fazer esses processos. Vou passar aqui também, gente. Ó, porque eu quero que alisa também, ó. Essa raiz. Aí, quando... Aí, eu vou lavar com o condicionador. Vou secar com o secador e passar a chapinha, tá? Na minha raiz. E aí, eu venho mostrar pra vocês qual foi o resultado. Se eu gostei, se eu não gostei, pode deixar que eu vou falar a verdade pra vocês, tá bom, gente? Porque mesmo passando a chapinha, o cabelo, ele tem que tá hidratado. Ele tem que tá saudável pra chapinha ficar boa. Senão, a chapinha não fica, não, viu, gente? E eu não passo chapinha... Eu não sei. Não espere muito que meu cabelo vai chegar aqui e vai desmaiar. Porque o meu cabelo, eu não passo a chapinha tão forte nele. E ele também... A raiz dele tá crespa. A raiz do meu cabelo não tá lisa, gente. E eu nem vou também deixar lisa, não, com a química. Vai continuar assim. Minha raiz tá alta. Então, com uma raiz alta. O cabelo desmaiar, olha. Vamos ver, né? Vamos ver o resultado disso aqui. Ó. Praticamente tudo. Vou até dar umas raspadas aqui. Ah, eu gostei de fazer essa hidratação. Eu gosto de... Enfim, nem preciso falar que eu amo coisas caseiras, né, gente? E eu tenho muita fé no que é caseiro. Agora, a gente vai... Pegar... Saquinho plástico. Colocar... E... Ajudar aqui com... E aí, esperar 30 minutos. Eu vou esperar 30 minutos. Lavar, secar. Secar com secador. Pranchar. E eu venho aqui depois mostrar pra vocês o resultado. Eu vou tomar um banho também. E depois eu venho aqui mostrar o resultado pra vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.